Olá pessoal, está começando aqui o nosso primeiro episódio do Badcast, o podcast do Badminton e a gente está começando aqui com o episódio piloto número 1, que a gente não vai fazer o mesmo formato dos próximos episódios. Então, esse inicialmente vai ser um formato diferente, mas a gente pretende trazer convidados, pessoas importantes, pessoas do Badminton para que a gente possa bater um papo e aprender sempre, descontraidamente ou não, com um assunto bacana aí para vocês, ok? Boa noite, ou boa noite, eu falei errado. E aí, Bruno, como é que você está? E aí, beleza? Boa noite. O Atos, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui, como ele falou, no nosso episódio piloto aí, a gente vai conversar um pouquinho de Badminton e também conhecer um pouquinho, né, o nosso Badcast, como que vai ser aí, vamos cuidar ele mais ou menos, certo? Certinho, é isso mesmo. Para quem não tem um conceito definido ainda ou está conhecendo agora, só para deixar uma prévia, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, o podcast, ele é basicamente um programa de rádio, uma entrevista ou uma conversa onde você pode salvar aquilo e escutar a qualquer momento, tendo a facilidade de não estar precisando prestar atenção numa tela, então eu acho que se encaixa bastante no nosso cotidiano aí, ok? Para a gente preparou, na verdade, para esse episódio piloto, algumas perguntas sobre um ao outro, né, eu e o Bruno, como a gente faz parte da equipe ABB de Badminton em Montes Claros, a gente preparou algumas perguntas para a gente poder ir fazendo um bate-papo e deixar a coisa fluir mesmo, ok? Bruno, você pode começar, faz a primeira aí, e se você quiser perguntar alguma coisa no meio, ou quiser interagir, falar alguma coisa, fica à vontade também, tá? A gente tem um tempinho bom aí. Beleza, Atos. Eu acho que, assim, o primeiro rumo que a gente pode seguir hoje na nossa conversa seria a apresentação, basicamente, assim, do nosso entrevistador oficial, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Atos, né, e como é o seu contexto, a sua inserção aí na equipe ABB de Montes Claros, né, uma geral aí de quem é você, e para o pessoal saber quem é essa voz aí que nos fala nesse nosso badcast. Beleza, beleza. Então, eu sou o Atos Marques, eu tenho 27 anos, e eu conheci o Badminton há mais ou menos uns 4 anos atrás, e me apaixonei desde então, então é impossível, na verdade, que quando você não se apaixona por uma coisa, você sempre queira estar praticando e ter aquilo no seu dia a dia, então foi uma coisa muito natural que eu continuasse jogando e que as coisas fossem acontecendo, e, consequentemente, a gente chegasse onde chegou hoje, né, com a equipe. E a minha função, vamos dizer assim, dentro da equipe, ela mudou, na verdade, de um tempinho para cá, porque antes toda a parte gráfica da equipe, toda a parte de identidade visual da equipe, eu estava mais próximo, eu cuidava, eu desenvolvia muita coisa, o próprio logo da equipe, as primeiras artes ali da nossa página no Instagram, que a gente vai divulgar daqui a pouco, eu fazia parte do desenvolvimento disso tudo mesmo, sempre com a opinião e com o critério do pessoal da equipe, dos meninos lá de casa mesmo que jogam, que é a Mel, né, Fúvia, meu pai Cláudio, você mesmo, Bruno, que estava lá com a gente em muitos desses momentos. Então eu fiz parte disso e hoje eu já passei a tocha, né, vamos dizer assim, hoje quem mexe mais com essa parte é a Melzinha, ela tem feito um trabalho muito bacana, muito legal mesmo, é muito legal ver esse resultado todo que a gente tem, né, com o público no geral, apesar de que a gente ainda está crescendo, ainda está se desenvolvendo, já são números bem legais, assim, para se ter para o badminton, né. A gente sabe com a condição do esporte hoje em Montes Claros, em Minas Gerais ou mesmo no Brasil e é muito bacana ter esse respaldo todo do pessoal. Eu estava falando que antes eu fazia essa função da parte gráfica, hoje eu fico mais na parte do desenvolvimento, por exemplo, do uniforme. O primeiro uniforme da equipe foi eu desenvolvi, com a ajuda dos meninos, com todo mundo também da equipe votando, a gente chegando num consenso, não foi uma arte que eu desenvolvi sozinho. E o segundo uniforme, que é o 2021, né, que vai ser o lançamento em 2021, na verdade já está lançado, certo, Bruno? É, ele é 2021, né, lançado agora. Isso, isso é porque faz pouco tempo, na verdade. É, exatamente. É, faz pouco tempo, a estreia dele foi no Cybro lá, né, que vocês jogaram, eu não pude jogar ainda. Justamente. Isso, isso. Então, a segunda camisa também foi eu que desenvolvi da mesma forma e hoje a minha função na equipe, além de estar com esse novo projeto aqui, né, a gente está começando com o Badcast, é uma ideia bem bacana para a gente poder aproximar mais as pessoas que às vezes têm dificuldades de ter acesso a uma mídia que nem é um vídeo, que é difícil, você tem que estar prestando atenção naquilo, né, visual, aquela coisa. Além de estar encabeçando isso, eu fico aqui sempre no apoio aí do pessoal que trabalha bastante, o próprio Bruno, o pessoal Fulvio, a galera da equipe no geral, nós temos um grupo grande com o pessoal da equipe e todo mundo sempre está desenvolvendo coisa nova e fazendo coisa bacana. Então, não é isso. Hoje eu estou aqui na reserva, vamos dizer assim, mas sempre encabeçando alguma coisa nova e apoiando aí os novos projetos, sempre dando minha opinião. É, a torta foi bem passada, né, que a Mel está pegando bacana aí nessa parte do design, né, acho que foi de família isso aí. E também a questão do badcast aí, a questão do vídeo que você falou, também é interessante, eu penso num, vamos dizer assim, uma mídia mais rápida, né, um áudio é sempre mais tranquilo de você carregar, vamos dizer, até num 3G, quem sabe. Então, eu mesmo passo por isso às vezes, eu vou ver live de futebol, vamos dizer, e aí como é vídeo, eu não vejo no 3G, porque senão vai comer meu 3G. Agora, se fosse um podcast, um badcast, algo áudio no Spotify, o que eu pudesse carregar era bem mais tranquilo, né, então tem essa facilidade também, eu acho. Com certeza, com certeza. Na verdade, essa praticidade do áudio, ela engloba muitas outras coisas, porque se eu for prestar atenção, por exemplo, você vai, sei lá, você vai dirigir, vai fazer uma viagem, você baixa aquele áudio que pode ter tanto 20 minutos quanto 2 horas, tem podcast de 2 horas e meia, 3 horas, dá pra você ir escutando a viagem toda, e é como se fosse um bate-papo ali, um programa, isso é muito interessante, o formato é muito bacana, tá em ascensão, e a gente teve a ideia de começar um do badminton justamente pela falta de um do badminton, foi muito bacana. Perfeito. Show. Já falou, né, um pouquinho dessa ideia, né, porque o badminton, é, não, acho que ficou bacana, deu pra... Beleza, beleza. Não, show de bola. Na verdade, a gente falando sobre formatos de mídia e falando sobre como é mais fácil consumir, qual a maneira mais bacana pra cada um de consumir, você junto com mais um equipe, vocês estão responsáveis pelas mídias sociais da equipe, né, vocês têm bastante atuação lá, eu vejo que é bem frequente mesmo, as postagens, o movimento da página é bem legal, eu queria saber como é que anda então o geral, assim, das mídias e qual que é o maior desafio pra vocês, eu não sei se algum de vocês tem alguma experiência com mídia social, mas qual a dificuldade que vocês enfrentam nesse... nessa jornada aí, de manter a mídia social sempre atualizada e gerar movimento e engajamento e tudo mais? Justamente. Sim, eu faço parte, né, da equipe que a gente, vamos falar, outra equipe que a gente montou das mídias sociais, principalmente, né, é bom a gente falar do Instagram, a gente, vamos dizer, tem um engajamento maior lá que a gente investiu mais nesse... porque a gente achou interessante, acha uma mídia que atualmente, né, tá em alta aí e tem a questão de stories, tem a questão de feed, então, assim, oferece muito tipo de recurso pra você interagir, né, tem enquetes, tem perguntas, então você consegue de uma forma prática e rápida ter vários tipos de interação com o público, até mesmo fazer levantamentos estatísticos e fazer testes, né, interação mesmo, além da enquete, né, de preferências do seu público, como também do próprio público em si, de qual tipo de abrangência você tem, masculino e feminino, local, país, e então, assim, essa estatística de interação é bem interessante lá no Instagram. A gente tem hoje três pessoas, né, que mexem com o Instagram e uma das dificuldades é sempre essa, né, de manter conteúdos, né, que são, que sejam relevantes pro público do badminton, então são atletas, são educadores físicos, são equipes, são federações, então, assim, a gente preza muito por um conteúdo interessante que possa agregar, então a gente tenta muito interagir com pessoas que têm um conhecimento maior, às vezes, numa parte técnica, ou têm um conhecimento maior de gestão de projetos, a gente já, a gente fez algumas lives nessa época de pandemia, que é um dificultador bem grande, foi, e ainda tá sendo, porque, querendo ou não, a gente tinha um fluxo de jogo e você tinha conteúdo basicamente pra semana toda, se você quisesse só postar coisa dos jogos, né, e hoje com a pandemia, basicamente, esse conteúdo garantido que você tinha, já era, né, agora que a gente tá voltando a tentar jogar, então, assim, essa época da pandemia foi bem difícil, mas também abriu portas pra muita interação de lives, interações com o pessoal, e também forçou a gente a pensar em conteúdo sempre pra página, né, como interações, como o Bad Kiss, que é um, uma dos, vamos dizer assim, dos projetos que a gente tem lá dentro, é, que, assim, pegou bem, e esse último agora, que é a terceira temporada que a gente tá fazendo, tá bem, bem bacana, bem participativo, agora mesmo, a gente vai ter que fazer um tirão pra fazer as contagens de votos, que foi muita gente votando, foi bem legal. Que bacana. É, então, assim, eu acho que o desafio maior é sempre esse, você manter um nível de postagem em conteúdo e tempo, é, que vai agregar e que a pessoa sempre vai estar engajada, não vai meio que esquecer sua página, então, é fluxo e conteúdo de qualidade, então, esse é o resultado. Só uma coisa aqui, só uma coisa antes de você terminar, é, mas vocês, vocês estudaram isso, parece que não, tipo assim, não é, não é feito de qualquer jeito, parece que tem uma, uma linha que aquilo ali, que aquilo ali segue, um, eu, eu diria até profissionalismo, mas talvez, talvez, eu, eu, eu não sei se, se cabe, é, tem uma linha bacana que parece realmente algo profissa, tipo, é, tem, tem base aquilo que vocês estão fazendo, certo? Sim, sim, é, até no início a gente, muita gente se espelhava, né, em outras mídias sociais, pra, a gente ter parâmetro, mas agora, atualmente, do, desse ano, até o final do ano passado, também, a Fubb, principalmente, estuda mesmo, esse tipo de interação específica pro Instagram, então, ela segue páginas e vê conteúdos de pessoas que ensinam a transmitir esses conteúdos, então, a forma como você vai apresentar um, um feed, é, como você vai montar aquele carrossel, né, que é aquele, aquela, aquele feed com várias fotos, como que você vai atrair o público pra ver aquilo e dar engajamento, qual frequência que você tem que postar stories, como é a melhor forma de você postar stories, se você vai puxar o pessoal pelo stories pra jogar no feed, então, tudo isso é, tem estudos, é estudado, tem várias páginas do Instagram que, é, orientam a fazer isso, então, querendo ou não, são, são, bem, bastante horas aí que ela passa estudando essas formas, né, da gente tá aplicando da melhor maneira essa, essa mídia social. Muito bacana, o, o, eu queria até, até colocar um parêntese aqui, porque falando sobre mídia social e falando sobre Instagram organizado, nós, nós temos que citar o, o Instagram mais bacana que tá tendo do, do Badminton aí, RJ, o, a Bad Bons, né, o Instagram dos caras é muito bacana, tem muito conteúdo, é um consumo, assim, você consegue fazer, fazer 20, 30 minutos de consumo diário ali do que tá, do que tá rolando no Instagram, é muito bacana, tá fazendo um trabalho de show aí, salve pra Alexandre lá, ó, da Bad Bons. É, exatamente, perfeito, bem lembrado, é um dos Instagrams aí, junto também com a Confederação, né, que é bastante seguidores nesse mundo do Badminton, então, ele faz um trabalho muito bom mesmo, realmente, bem observado, é, frequência, conteúdo, tá sempre postando e abre o leque também pra outros, outros meios, né, que essa questão também de pessoalidade, tudo isso envolve muito, e o Alexandre, ele põe, ele fala, ele, ele interage, então isso é muito legal, porque cria, né, a, você faz a relação da marca com a pessoa, então muito legal, bem bacana. E assim, só pra finalizar, a gente também tem a nossa mídia do, ah, arroba badmintonabbmoc, né, quem não conhece ou não quiser seguir, arroba badmintonabbmoc, nosso Instagram, equipe de badmintonabbmontesclares no Facebook, a gente também tem uma página lá, é, no YouTube, né, até quem tiver ouvindo, né, esse, esse Badcast vai, vai tá no YouTube também, então a gente também tem a nossa página lá, equipe de badmintonabbmocláss, e, né, a gente também vai ter a ideia aí, né, de soltar no Spotify, né, também, Atos? Sim, sim, vamos colocar, vamos tentar colocar no Spotify, na verdade, porque a gente, é um processo que tem que ser feito, né, colocar no Spotify e no Google Podcast também, se tudo der certo. Então, a gente vai ter, o acesso vai ser bem, bem tranquilo, e talvez a gente até deixe um link pra, pra poder baixar na própria página ou indicativo pra algum lugar, pra vocês poderem ter acesso aí com facilidade. Isso, até um tema que a gente foi pra esse lado de rede social também, essa migração, né, vamos dizer assim, do pessoal de diferentes mídias, é algo um pouco difícil, e até o Badcast vai ajudar a gente nisso, porque, às vezes, você tem muito seguidor numa mídia e na outra você tem pouco, e aí você fazer esse fluxo, o pessoal consumir seu conteúdo nas várias mídias, também é uma passada interessante a se fazer, né, e é bem legal mesmo. Sim, sim, na verdade é importante que se você quer chegar até as pessoas, que você tenha a quantidade possível de meios pra poder chegar até essas pessoas. Então, não só Instagram, mas também não só Facebook, também não só YouTube, é claro que a gente tá falando aqui, falando desse jeito, parece que nós estamos falando de uma coisa imensa, mas não é. A gente, como gosta e ama o badminton, a gente quer levar o conhecimento do que é o esporte, quer levar o que tá acontecendo fora daquela caixinha que normalmente o pessoal vê no Instagram e tudo mais, é levar o esporte que não é tão difundido ainda quanto a gente queria que fosse. Então, atacar por vários lados é, se faz necessário, se você realmente quer ver o badminton sendo fomentado, sabe? Exatamente, até você falou certinho aí, em resumo, né, vamos falar de todas as mídias sociais que a gente tem, e claro que também compartilho você dessa ideia, a principal objetivo nosso é divulgação do esporte que a gente sabe que tem potencial, o esporte de prática abrangente, o esporte divertido, e o esporte de nível que você pode ter uma alta performance, esporte olímpico, que até então no Brasil não é tão divulgado. Então, a ideia nossa é sempre essa, divulgação do esporte que a gente confia que é um esporte válido e que vale o esforço. Isso mesmo, cara, exatamente. Sempre com essa ideia de levar o badminton aos quatro cantos do mundo, né? Ou melhor, aos quatro cantos de Montes Claros, ao menos. A gente tá fazendo... Se bem que a gente tem muito seguidor de fora, tá falando quatro cantos de Montes Claros, mas tem muito... Na verdade, eu acho que a maioria. A gente tem... A maioria é Montes Claros, eu acho que o segundo é Rio, São Paulo ali disputando o segundo e terceiro. A gente tem muito do Nordeste também, é bem espalhado. Ah, sim, sim. Nossa, o pessoal joga muito. Sim, sim. E agora, assim, acho que a gente voltando pra um pouquinho do badminton, é... O que, assim, eu queria ver do Atos, o que ele acha, como ele vê, né, esse badminton que a gente tanto gosta no cenário, assim, local, né? Como a gente até falou de locais agora, né, já emendando. Sim, é verdade. Montes Claros, Minas Gerais, Brasil e também em termos de competição, crescimento, integração, como é que você vê o badminton, assim? O que você acha do badminton nessa esfera? Então, o badminton, como você mesmo falou agora, porque ele é um esporte muito abrangente, né? Isso faz com que ele seja muito chamativo, principalmente pra quem normalmente não consegue praticar um esporte que já precisa de um nível um pouco mais alto. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, pra você poder iniciar no futebol, se você for num lugar onde todo mundo tem sua idade, beleza, você joga. Se você for num lugar onde as pessoas têm idades diferentes, provavelmente alguns vão ter vantagens sobre outros. Um garotinho muito novo vai ter desvantagens sobre um cara mais velho, que já tem prática e tudo mais. No badminton, essa... Parece que tem uma equalidade ali, pelo menos no começo, que traz o esporte pra um lado que pra mim eu acho muito interessante, acho muito legal ver isso. Uma pessoa, assim como fui eu quando eu tava iniciando, uma pessoa que inicia no badminton em pouco tempo pode estar jogando ali competitivamente com quem já tá um tempinho a mais, entendeu? É claro que a experiência sempre conta, técnico, estudo principalmente, ele vai te dar uma vantagem muito grande, mas é real que o badminton hoje, se você for na quadra, nas próprias quadras da BB e de Montes Claros, não agora, né? Mas em breve, você vai ver que tem gente de diferentes idades, mulher, homem, criança baixinha, alto, tem gente de todo tipo jogando e isso é muito bacana. Que aproxima até mesmo as famílias, né? A gente tem hoje várias famílias jogando que joga, pai e filho. Eu... Eu mesmo sou um exemplo, né? Que eu jogo com meu pai e minhas duas irmãs, então... Com meu cunhado até, mas... Então, isso me atrai muito, isso me atrai muito no badminton, me faz perceber que é um esporte que tem muito potencial. Só que esse potencial, ele ainda tá sendo explorado. Falando do cenário local, ele não é, não é tão, não é tão bem, bem... Como é que eu posso dizer? O número de praticantes realmente não é tão elevado, mas muitas pessoas que conhecem gostam do esporte. O problema que a gente tem hoje, eu acredito, é mesmo de divulgação e semente do badminton, sabe? Na verdade, não é um problema, não é um problema que não tá sendo trabalhado, porque nós temos os professores que fazem aí a iniciação dos alunos pequenininhos e até dos mais velhos no badminton. Tem o pessoal que tá nas escolas, tem as equipes, as associações, não só aqui em Mocchi, mas também em várias cidades de Minas, que... As próprias federações. As próprias federações, exatamente. Mas falam mesmo no local, eu falo associação porque é uma coisa mais local. É, sim, sim. E... Então, isso é uma coisa que tá acontecendo aí no badminton, localmente, ele tá acontecendo, ele tem potencial pra poder chegar muito longe, ao meu ver. É um esporte apaixonante, você for jogar, você vai ver que é algo muito divertido se jogar com filho, com irmão, com todo mundo, é muito bacana. E... Então, localmente, é isso. O badminton, pra mim, ele tá ganhando força e vai ganhar cada vez mais, cada vez que a gente fizer um trabalho melhor pra poder alcançar novos novos membros, né? Novos adeptos. E... Só, te cortando um pouquinho, nessa parte da integração, é fantástico a gente também lembrar do para badminton, né? Com certeza, velho. Com certeza. Que, assim, é algo fantástico que esse ano, assim, né? Não teve Tóquio 2020, mas vai ter em 2021, vai ser a estreia do para badminton nas Olimpíadas. Então, assim, o badminton tem o para ainda, que é um mundo fantástico aí também de integração, né? Cara, fantástico, fantástico, fantástico. O badminton... Nossa, o badminton é muito... Ele consegue... Ele consegue colocar uma... Uma sensação de disputa ali no meio do jogo, que é algo incrível, cara. Eu normalmente não vejo em muitos esportes. Isso é uma disputa muito respeitosa, ao mesmo tempo muito ferrenha. Falando sobre o para badminton, eu queria mandar um abraço para o Edu, né? Que tomara que ele ouça a gente, tomara que ele acompanhe aí os nossos episódios. E falaram que em 2021, quero força total lá, galera, ó, morder todas as medalhas, viu? Todo mundo aí, vamos pegar todas as categorias. O Brasil é fantástico no para, cara. Show de bola, assim, o Edu foi campeão pan-americano, né? Se eu não me engano, foi pan-americano? Sim. Foi 2019 agora. Isso, pan-americano 2019. Muito bacana. Eu acho que a gente tá quase chegando no nosso tempo aí que a gente queria atingir com o Badcast, pelo menos o nosso piloto, né? Que a gente não tem realmente uma entrevista. Você quer fazer mais alguma pergunta? Quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que da minha parte aqui tá bacana, foi bem respondida. A questão da ideia, né? Se você tiver alguma coisa para acrescentar da parte como surgiu a ideia, né? E por que o badminton, o podcast do badminton, que seria nosso badcast, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, acho que finaliza por aí. Porque a gente até já falou um pouquinho, né? Então, se você tiver mais algo a gente acrescentar, acho que tá bacana. É, a ideia, a ideia, pra mim, a ideia surgiu realmente pelo consumo, sabe? Como eu consumo bastante, eu acabei entrando nessa de fazer um podcast do badminton e o meu objetivo com esse podcast, na verdade, é trazer essa facilidade de consumo e conhecimento sobre o próprio badminton. Isso aqui é pra ser uma conversa mais contraído, não precisa ser algo pergunta e resposta, uma entrevista, uma coisa engessada. Então, eu acho que é um formato que vai funcionar muito com a galera do badminton, até porque internamente a gente tem muitas amizades, é um pessoal muito bacana de se conversar. Todo mundo que tá ali no grupo é muito legal. Então, a ideia inicial desse badminton, desse badcast, né? Desse podcast do badminton é justamente isso. A gente trazer informação de maneira fácil, conversar, bater papo, conhecer pessoas novas e levar isso aí até onde a gente conseguir divulgar o badminton o máximo possível. Perfeito, perfeito. Então, eu acredito que a gente pode finalizar, certo? Você já fez aí, já tirou suas dúvidas, fez suas perguntas, eu também já coloquei uma pergunta para você. Nesse primeiro episódio piloto, a gente teve realmente a ideia de fazer algo que fosse um bate-papo com perguntas dos dois lados. Não necessariamente vai seguir esse formato, nos próximos convidados a gente vai tentar colocar algumas questões interessantes, vai até fazer alguma divulgação aí na nossa página do Instagram. Divulga de novo para a gente, Bruno. Arroba badmintonabbmock. Isso aí. Badmintonabbmock lá no Instagram. A gente vai estar soltando algumas enquetes lá, até mesmo para poder ir colocando os assuntos que vocês vão querer que a gente trate com os convidados, ok? Então é isso. Nosso episódio piloto. Eu espero que todo mundo tenha gostado, que acompanhe nossos próximos episódios e sugestões, dicas, tudo lá na página do Instagram. Você vai conseguir ver muita coisa bacana e vai conseguir conversar quase em live com o pessoal. O pessoal responde bem rápido. Justamente. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigadão aí, Atos. É isso aí. E vai dar muito certo. Badcast. Badminton Podcast. Valeu. Show de bola. Obrigadão, Bruno. Falou. Tchau. 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 Tchau.